Bom dia Zé, Zé, dá uma olhadinha nessa sinalização aqui, chegando na seia que vai para Tejussuoka. Observe aí esse trecho, eles colocaram aqui umas tartarugas na sinalização, que eu acho meio arriscado, Zé. Parar o carro, fora de hora, no risco de assalto. Olha, não tem nenhuma escola próxima, que tem aqui parada de ônibus, uma residência aqui, quase de frente, prepara o carro quase literalmente para passar. Mais um pouco aqui à frente, uma curva. Fica observando aí, Zé, a situação. Tá metendo na curva. Logo após 200 metros, eu acho, outra tartaruga. Pronto, temos uma curva aqui, uma entradazinha aqui de chão batido. Pronto, olha aqui, 40 quilômetros, 200 quilômetros, o outro tartaruga. Cê não vê. Casas próximas. Eu posso estar aterrado, Zé, mas... No meu ponto de vista, eu acho desnecessário. Pronto, como você viu, né, literalmente não tem trânsito de gente, pedestre, não tem nada. Um bom dia, Zé.